Essa área ali, eu vou mostrar pra vocês ali, é a área das PropMend É a área das PropMend, Associação dos Produtores e Produtores do Parque Chico Mendes Vai ser construído uma sede aqui, ó Pra vender biojóia, vender tudo que tem coisa Aqui, ó, nessa região aqui, ó Essa aqui é a área das PropMend, tá? Vamos subir Como você chega lá no Parque Chico Mendes? Lá na torre, lá em cima, onde voa Tem a maior concentração de turismo do estado de Rondônia Aqui, ó Aqui, ó, ó, vocês estão vendo aqui, ó Aqui, ó, tá vendo aí que Aqui é onde entra pro Graúna Hotel Pra esse prendimento aí, ó Ó Tá vendo aí? Ó, aqui é onde entra pra hotel Hotel Graúna, ó Como nós vai pro Parque Chico Mendes, aqui é a Guarita Que tem gente cuidando aqui, ó Só que agora tá abandonado Mas vai funcionar Ó Aqui é muita curva É quatro quilômetros, tá? Ó, esse Porsche aqui é novo, ó É muita curva Porque é morro Quando é muito morro Tem que fazer curva pra subir Senão não tem jeito de subir, não, né? É uma serra violenta aqui, ó Aqui é primeirinha e segunda, tá? Aqui é a primeirinha mesmo Não tem jeito de você puxar outra mais não, tá? Aí Tá vendo aí? Com essa gata outra Porque, ó Ó que curva, violenta Você tem que tomar muito Ainda mais eu que tô gravando, ó Ó Aí você pode chegar ao choulé Aqui pra cima, aqui, ó Ó É quatro mil metros É curva em cima de curva, tá? E tudo bonito, ó Ó Ó Lixeira Aqui é arrumadinha, rapaz Não é bagunçado não, tá? Você que vem aqui no parque de comédia Aqui em Ouro Preto Ó Tudo limpinho, tá vendo? Tudo limpinho Bonitinha É a maior atração turística do estado de Rondônia Voo livre Asa Delta Tudo Tá perto não Tá longe Ó Tudo mata, ó Vocês tão vendo aqui, ó Ó Ó As praquinhas de cano, ó As praquinhas de cano Ó Dois por hora, tá? Não pode Ó Cheio de lixeira Arrumadinha Olha que lugar lindo Lindo, 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 lindo Todos precisam conhecer Uma das maiores atrações turísticas De toda a região norte, tá? A onda de velocidade é Dois quilômetros por hora, tá? Eu tô com mais aqui Porque Porque O mais é O mais é Somado, né? Somado com mais Com mais Com menos Com mais Com menos Ó Toda Toda marcadinha, né? Ó Estão chegando A segunda rampa Segunda rampa Que é a primeira rampa Que é a primeira Ela é de lá Vou parar aqui Pra Dar uma olhada Aqui, tá? Cheguemos aqui Eu vou tirar o ó Aqui, tá tudo embaçado Aqui, ó Aqui, lá embaixo É o ouro preto, ó Ó lá Aqui eles pulam daqui, ó Tá vendo aqui? Aqui, ó Ó como é que tá aquilo lá, ó Aí, ó Tá vendo aqui? Aqui o pessoal Se acumular Lixeira Tá tal Tudinho, tudinho Lá é o ouro preto Vou puxar Puxa aí, véi Puxa o ouro preto, véi Aqui, ó Tá vendo aí? Lá é o ouro preto Acabou, né? Ô merda Aí, o ouro preto Vocês estão vendo lá Embaixo Lugar lindíssimo Aí, ó Tá vendo aí? Olha lá BR-364 Lá embaixo BR-364 Né? Aqui só mata Aqui é só mata Só mata, tá? Mostramos que só mata Ó Tá vendo aí? Mata pura Mata virgem Você quer conhecer Mata virgem Vem aqui Vem aqui Tirei a mata Aqui pode tirar Ó Olha lá O ouro preto Olha lá Estão vendo O ouro preto Lá É a BR Tá, 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 tá Tá aí Tá Agora nós vamos lá No outro lado Do outro lado Daqui tem mil e poucos metros ainda Daqui pra cima Aqui, ó Tá? Nós vamos mostrar pra vocês A torre da Embratel Lá é a torre Vou mostrar pra vocês lá Tudo direitinho Tá? Aí, ó Fomos Aqui é ouro preto Vamos continuar com a nossa viagem Segunda Eu coloquei segunda Aqui é prânio, ó Tem que colocar prânio também Quer dizer, meio prânio, né? Terceira Né? Terceira Toda sinalizada Tá? Toda sinalizada Sem nenhum problema Mas a pessoa pode vir tranquila Tá? As pessoas podem vir tranquila Tranquila Que é todo sinalizado, tá? Na BR também não há problema Tem as placas Tem a entrada Tudo asfaltada Ó, ó Ó Aqui pode ser 40 por hora Primeirinha Aqui é primeirinha, ó Você vê? Vamos chegar aqui Pra mostrar a torre Aqui pra vocês, tá? Aqui é primeirinha Não tem Não adianta Querer colocar mais não Porque não tem mais não Tá? Aqui A rede Amazônia De televisão Tá vendo aí? A rede Amazônia De televisão Aqui é uma televisão Tá?